Sara Santos, vamos receber agora no palco a canção Cola em mim Sara Santos, Raíssa Barbosa, quarta música da noite Boa noite Tô pedindo pra me lembrar da minha vida Já não consigo mais viver sem seu amor Teve esperado de mim, colado em você Tudo é alegria, os meus sonhos, a minha fantasia se vê Perto de mim Não me deixe acordar Pois eu passo de esperando a noite pra sonhar Com o nosso amor No apojão de emoção E que essa história seja uma linda canção Cola em mim Fica comigo assim Quero ser a chance de viver intenso esse amor Fala em mim Sem o pedaço de mim Pois a nossa história nunca há de ter fim Tô pedindo pra você ficar Na minha vida Só não consigo mais Eu sou o pedaço de mim Eu sou o pedaço de mim Colado em você Colado em você Que essa história seja uma linda canção Fala em mim Fica comigo assim Quero ser a chance de viver intenso esse amor Fala em mim Fica comigo assim Quero ser a chance de viver intenso esse amor Fica comigo assim Fica comigo assim